Olá Brasil, muito bem-vindos a partir de agora ao seu programa de artesanato aqui na sua televisão. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua companhia de todos os dias, viu? É muito gratificante o carinho que eu recebo diariamente. Hoje no nosso programa vamos ter patchwork. Olha só, Marina Hugo vem nos ensinar essa linda bolsa com a técnica de quadrados. Segundo a Marina me disse, é muito fácil. Quero ver, quero ver. Hoje nós teremos o nosso quadro Dicas de Jardinagem. Você sabe como montar uma floreira? Olha, realmente uma dica bacana para vocês e quem vai ensinar para a gente é o Flávio Correia. Não perca o nosso Arte Brasil de hoje, está imperdível. Lembrando a todos vocês que vocês podem sintonizar o nosso programa através do nosso site www.programaartebrasil.com.br. Você consegue rever todos os programas já exibidos e ficam lá disponibilizados para você assistir todos os vídeos e tirar todas as suas dúvidas, ter acesso a listas de materiais e também passo a passo. Acesse diariamente o nosso site www.programaartebrasil.com.br. Vamos começar a nossa aula? Então vem para cá, Marina Hugo. Tudo bem? Tudo bem, Rogério. É um prazer estar aqui. O prazer é nosso. Você já esteve aqui ensinando a técnica do caleidoscópio. Foi um sucesso tremendo, viu? Parabéns. Eu fico contente, eu fico contente. É, o pessoal gostou. É bonito, né? É por isso. É muito bonito. É uma técnica fácil, o caleidoscópio, e que dá um resultado surpreendente. Você pode usar em um monte de coisas, é ótimo mesmo. É sempre uma surpresa também. Então é emocionante. Você vai fazendo e vendo o que você consegue. É realmente muito bom. Quem perdeu essa aula, pode acessá-la no nosso site, digitar caleidoscópio ou Marina Hugo, e você conseguirá rever esse programa que está imperdível também. Bom, hoje você traz também uma técnica fácil, não é? Sim, sim. Na verdade o que eu queria, quando eu soube que eu vinha ao seu programa novamente, e é um prazer estar aqui novamente, é apresentar alguma coisa fácil, especialmente para iniciante. Certo. É, porque nós temos, quando se faz patchwork, uma das coisas que nós fazemos sempre é comprar muito tecido. E nós sempre temos dificuldades para o que combina com o que, quanto você vai comprar, o que você vai fazer. Às vezes você tem lá uma prateleira inteira e não sabe como trabalhar cada um deles. Combinação de estampas, de cores, né? Coordenação entre elas. Por isso eu vim falar sobre tecidos em faixas. Certo. Eu tenho aqui, e eu gostaria que os meninos mostrassem, uma nova coleção da Fernando Maluí, chamada DJ Brasil. Todos os tecidos têm seis estampas diferentes, Rogério. Ah, é? Então você compra um tecido, você compra 30 centímetros de um tecido, você tem seis tecidos diferentes, todos eles coordenados. Que maravilha isso, não? É excelente, é muito prático. E que cores lindas. Tem algumas cores aqui que quem compra a revista japonesa, e é difícil de encontrar tecidos para elas, vai ver que você tem aqui. Que são combinações de cinza com azul, com bege. Esse que está na tela agora é um deles, e é o que eu vou usar na bolsa. É uma coleção exclusiva do Fernando Maluí. É uma coleção exclusiva da Fernando Maluí. Que maravilha, não? Sensacional, olha. Vale a pena visitar a loja lá, não? Vale, vale. Na 25 de março. Você fica encantado, você não sabe o que você compra. É muito bonita, é um passoso. Realmente, é o paraíso dos tecidos. É uma delícia. Olha, gente, você que está aí na região da 25 de março, procure então a loja Fernando Maluí Tecidos, que é sensacional. Mais informações, você pode entrar em contato através do telefone 011-3525-2015, tá certo? Ou lembrando que você pode também acessar o site www.fernandomaluí.com.br. Lá você obtém as fotos, né, das estampas de tecidos, os códigos, para você já saber qual você quer. É fácil, você já escolhe lá, já chega sabendo o que quer. Mas eu já aviso, apesar de você saber o que quer, você sempre compra mais. Realmente, porque além da qualidade, o preço é bom demais. É muito bom, é muito bom. Vale a pena, vale uma vez. Realmente, realmente. Então, essa bolsa, eu ia até perguntar, porque aqui parece que você utilizou vários tecidos, né, precisou comprar várias estampas, mas na verdade são poucos, né, porque no mesmo tecido vão várias faixas, né? Você só precisa de 15 centímetros, você tem aqui, ó, esse tecido tem esses três padrões. Olha! Esses quatro padrões, na verdade são seis. E o outro tecido tem todas essas outras faixas. Então, com duas faixas de 15 centímetros, você faz a bolsa. Que maravilha! E ela é a união dos quadrados. Só união dos quadrados, não tem molde, não tem nada. Que maravilha! Vamos começar, então, Marina? Vamos lá! Você escolheu, então, esse aqui, né, pra fazer? É, são... Nossa, lindos! Eles estão muito bonitos, você pode perceber que eles combinam entre si perfeitamente. Olha lá, ó, são as faixas, né? Já fica aí muito prático pra quem quer trabalhar com variadas estampas. Fica muito simples, muito simples mesmo. Você tem aqui, e aí você tem esta outra cor, né? A mesma coisa. Nossa, tão lindas, né? Linda, linda! Nossa! Não são cores que você vê comumente no mercado. Isso torna a sua peça mais interessante, né? Exclusiva! Exclusiva! Aqui está! O que nós vamos fazer? Essa bolsa, como eu disse, ela é feita só com quadrados. Você vai cortar um quadrado, uma faixa de... Eu corto sempre um pouquinho mais e depois eu acerto, tá? Melhor ter um excesso aí. Mas, a medida correta são 12 centímetros. Então, vamos cortar com 12 centímetros pra ter uma bolsa neste tamanho que vocês viram aqui, tá bom? Certo. Então, olha lá, comparando com a gente. E ela tem, já vou mostrar aqui, que ela tem uma lateral. Então, ela é... Ela não é tão pequena quanto ela parece, ó, gente, ó. Olha lá. E ela já tem uma divisão natural. O desenho já faz com que ela fique com uma divisão. Que ótimo! Tá bom? Então, vamos lá. Está aí. Então, qual que é a medida desse quadrado? 12 por 12. Certo. Já inclui borda de costura. Tá. Porque com 12, eu consigo cortar dois quadrados numa única faixa. Mas você pode fazer de qualquer tamanho, tá? Se você quiser ampliar aquela bolsa, é só cortar o quadrado maior. Certo. Então, eu cortei a minha faixa com 12 centímetros e cortei cada uma dessas faixas em duas, né? Fazendo quadrados de 12 por 12. E agora eu vou montá-los. Eu cortei deste e cortei deste pra dar um pouco de contraste. Cortei dos dois tecidos. Certo. Esse de bolinhas aqui é pro meu forro. Ok. Também pra detalhes. Na bolsa vocês vão ver detalhes. Ah, lá. Certo. Então, o que nós temos aqui? Pra vocês se lembrarem, se bem que vocês vão visitar o site, vocês terão não só as medidas, mas o passo a passo. E também vocês podem rever o vídeo, né, Rogério? Qualquer hora, em cada, qualquer hora. Vocês vão montar os seus quadrados, vocês escolheram os seus quadrados, escolheram as suas cores. Ó, pra vocês se lembrarem, você vai montar na forma de um coração. Então, tem três, três e dois. Dá pra perceber que, só como lembrança, é claro que não é um coração, né? Sim, sim. Mas só pra telespectadoras se lembrar. Até se a gente virar assim, ó. Ah, sim, verdade. Pra elas vai ficar melhor. Olha aí. Parece mesmo, né? Aqui, ó. Um coração, ó. Os apaixonados sempre verão um coração, né? Bom, de qualquer forma. Três, três e dois. Tá. Tá bom? E depois, mais dois no triângulo quadrado do canto. Veja. Certo. Tá, vocês terão esse desenho na internet. Essa união só, né, passando? É, essa, essa, vocês podem costurar a mão ou a máquina. Aqui tem uma costura simples, tá? Não é, não tem, eu não estou costurando. Só uma costura reta mesmo, né? Só uma costura reta mesmo. Eu não tô costurando porque é simples, você não precisa fazer nada. A margem do pé da máquina mesmo? Pé da máquina. E se você usar, você pode usar qualquer uma, porque elas estarão proporcionais. Todas as peças são iguais. Então, se você usar meio, tudo bem, se você usar um, não tem problema nenhum. Tá. Tá bom? Aí vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, porque eles são proporcionais, sim. Feito isso, agora nós vamos, aqui tá a forma de costurar. Nós vamos dobrar esses dois quadrados sobre outros dois quadrados idênticos. Tá. Vamos ter um triângulo aqui. Então, esse quadrado que estava na ponta vai ser dobrado em triângulo. Nós vamos ter esses dois em cima. Certo. E vamos costurar, ó. Nós vamos costurar aqui e aqui. Uhum. Tá? Tá. Agora, eu também vou fazer outro triângulo com esta lateral. Antes de você mostrar esta lateral, deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Tá. Com relação às costuras, né? Como é que você posiciona? Ah, isso é óbvio. Excelente pergunta. Uma coisa que vocês devem sempre prestar atenção é como abrir o tecido. Sempre, porque isso vai facilitar a sua vida. Certo. Então, neste caso, o que eu faço? Eu abro uma faixa de um único lado. Uhum. Tá. Então, olha, isso aqui. Isso aqui dá pra perceber bem. Ela está aberta toda pra esse lado. Certo. E aí? E essa daqui pro outro lado. De forma que quando eu for costurar as duas, elas estão uma pra um lado e a outra pra outra. Ah, agora ficou claro. Ô, Marina, daqui a pouco, então, a gente continua. Nós vamos pra um rápido intervalo. É rápido mesmo. E na volta tem mais Arte Brasil e a continuidade desta aula. De volta com Arte Brasil, hoje ensinando pra você uma linda bolsa em patchwork com a técnica da união de quadrados perfeitos. Marina Hugo, daqui a pouco vai continuar com essa aula. Antes, ó, você que gosta de patchwork, não pode perder. As revistas da Editora E-Craft são completas, viu? Olha só. Tudo ensinando muito passo a passo pra você, com várias novidades e sempre técnicas bacanas e imperdíveis. E o bacana das revistas da Editora E-Craft, olha, que vem os moldes em tamanhos reais pra você realizar todos os seus trabalhos sem nenhuma dificuldade. E a Editora E-Craft também tem os maravilhosos projetos. Olha só. Cada projeto lindo para aplicação. Esses daqui são os projetos da Nancy. Ela faz um trabalho mesmo lindo. Nós já estivemos com ela aqui. Ela já ensinou alguns desses projetos. Realmente fantásticos os projetos da Editora E-Craft. Lembrando que você pode assinar essa revista. Pode adquirir os projetos da Editora E-Craft. Também você pode adquirir os acessórios das máquinas de Anome através do site da Editora E-Craft. Olha só. Anote aí e acesse www.ecraft.com.br. Lembrando que você também pode solicitar fazer o seu pedido através do telefone 011-3976-5627. Editora E-Craft sempre com novidades pra vocês. Boas compras! Vamos continuar então aqui, Marina Hugo. Olha só que bolsa charmosa e muito fácil. E o bacana é que não precisa de moldes, porque basta você fazer um quadrado perfeito, com 12 por 12. É isso? Exatamente. Vamos continuar então, Marina? Vamos lá. Eu tinha já mostrado no outro bloco pra vocês, como vocês montam os quadrados, né? As faixas e esses dois quadrados na ponta. Nós dobramos esses dois quadrados, fazendo um triângulo com o quadrado que estava na ponta. Certo. E mais uma vez em triângulos, é estes dois lados. E eu vou costurar todos os lados que se encontrarem aqui. Então, eu vou costurar aqui, 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 aqui. Ou seja, tudo que se encontrar vai ser costurado. Então, vamos lá. Mostra de novo, porque acho que essa imagem assim, mais aberta, tá mais fácil de visualizar. Aqui, pra elas verem de novo. Aqui, ó. Se você posicionar um pouco, fica até melhor. Vamos lá. Ó lá, pronto. Então, eu coloquei estes dois aqui. Isso. Eu vou costurar estes dois lados. Este lado e este lado. Certo. Dobrei este triângulo aqui. Vou costurar este lado. Tá. E este lado. Certo. Este não, porque não tem nada nele ainda. Ele será costurado ainda. Tá. De qualquer maneira, onde ele encosta com outro tecidinho livre, eu faço a costura. Certo. Por isso que é fácil. Não tem como errar. Eu vou fazer a costura aqui, porque eu tenho dois quadrados, dois lados livres. Uhum. Eu farei isso duas vezes. São as duas partes da bolsa. São as duas partes da bolsa. Tá. Eu mostrei aqui pra vocês, sem o fundo, pra vocês poderem identificar os quadrados, ficar mais fácil de vocês verem o que eu estou fazendo. Mas antes de fazer isso, depois que eu já costurei os quadrados, eu já ponho o fundo. Certo. Tá bom? Então eu vou mostrar aqui. Eu pego o tecido de fundo. Certo. Eu pego a entretela adesivada. Certo. Sigo as instruções do fabricante e eu colo. Ele é um termocolante. Então, no primeiro momento, eu vou usar o ferro e vou prender essa peça. Depois, ela está exatamente no formato da bolsa, tá, gente? Eu usei esta peça aqui como molde da minha peça de fundo. Tá. Mas eu poderia ter feito, primeiro, sem cortar, já num tecido inteiro. Às vezes, se você tem preocupações se vai cortar certo, se vai sair do lugar. Então, corte o quadrado de 45 por 45, a entretela de 45 por 45 e depois, já... Você tira só essas partes. É, eu já tiro. Pra quem não conhece, ela é interessante porque depois que eu faço a parte termocolante, eu tiro a proteção. Então, é um papel aqui. E a minha peça fica adesivada. Dá pra vocês verem? Ó. Não vai cair, ó. Isso é ótimo pra você posicionar, né? Na hora de fazer a costura, vai facilitar bastante. Não só vai facilitar, eu mexi muito aqui, porque eu sou estabanada, e eu colei. Mas ele sai sem problema nenhum. Além disso, eu também dou estrutura pra bolsa. Se você pegar essa bolsa, vamos pegá-la. Ah, tá. Ela sozinha, ela tem estrutura. Quem deu estrutura pra ela, não foi manta, não foi nada. Foi só a... Essa entretela, né? A entretela adesivada. Aham. Tá bom? É mesmo. Ela fica firme, né? Ela fica firme. E maleável, fica um... Não fica... Da estrutura. Da estrutura, é. Da estrutura. Ela não fica dura, mas ela fica com a estrutura. Então, nós estamos já... Eu vou fechar essa aqui, que eu não vou usar agora. Vocês já viram... Que ela fica com a estrutura. Quero sim, por favor. Vem. Olha, eu tenho uma aqui, que está colada já. Já tirei a proteção, já tirei tudo. E eu deixei... Eu não quis nem deixar tudo certinho, porque eu falei, Quem está começando, às vezes, erra. Certo. Né? E eu quis mostrar que, mesmo se você errar um pouquinho, se sair do lado, não faz a menor diferença para essa bolsa. Tá. Normalmente, para o patchwork, faz diferença. Uhum. Que é tudo milimetricamente planejado, né? No caso do fundo, depois que sua bolsa já está... Que os quadrados já estão costurados, bem caprichados, com os encontros todos batendo. Uhum. A parte de trás, você não tem que se preocupar. Tá, então... Deixa eu mostrar aqui, ó... Olha, veja. Que você fez propositalmente, né? E eu acho interessante a gente destacar isso, Marina, porque tem muita gente que tem medo de iniciar a técnica que a gente desenvolve aqui no programa, pois tem medo de errar. A gente nunca pode ter medo de errar, porque é errando que a gente vai aprender. Então, você tem que começar a fazer aí o seu artesanato e não tenha medo de errar, porque no artesanato tudo tem conserto. Tudo tem conserto. Tudo tem conserto. E você aprende, e se não ficar bom na primeira, na segunda fica. Na segunda fica. Tem que persistir. Tem que fazer a primeira. Nós não podemos desistir logo no primeiro erro, né? Não. Nós precisamos aprender com os erros, e assim na vida. E essa daqui, ela é especialmente pra iniciantes, então, tá? Quer dizer, se errar um pouquinho, não se preocupe, não tem problema. Certo. Vocês já costuraram a peça, como eu disse. Ok. Vamos pondo pra lá. Eu vou passando aqui, tá? Vocês terão duas peças como essa, olha. Tá aqui o lado direito e o lado de trás. Não é o avesso, porque tem uma parte de direito e uma parte de avesso. Vocês têm duas peças idênticas. Vamos pôr esse aqui pra lá também. Obrigada. O Rogério tá de ajudante hoje também, além de apresentador do programa. Aqui estão. Certo. Agora, vejam que eu deixei uma com o direito pra baixo e a parte de trás. Eu tô chamando de parte da frente, que tem mais peças, e a parte de trás. Tá. Tá. A outra, ela está ao contrário. Tá. Aqui, o lado direito está sobre a mesa. Certo. Aqui, o lado direito está pra cima. Tá. Tá? Por quê, hein? Eu vou encaixar essas duas peças. Ah. Aqui, ó. Aquela que estava com o direito pra fora, você vai colocar dentro da que estava direito com o direito. Você vai olhar, você vai colocar direito contra direito. Entendi. Que é a regra básica do pé. Sim, sim. Né? Então, eu vou colocar dentro. Posicionar bem. Então, vamos lembrá-las que aqui, o que vocês têm é aquele tecido do fundo. Um tecido de fundo. Do fundo, tá bom? Eu tô mostrando aqui só porque... Que é o nosso forro, né? É, só pra você entender, ó. Que é o nosso forro. Ó lá. Pra explicar na televisão, fica mais fácil vocês vendo os quadrados. Sim. Mas vocês estarão vendo o forro de bolinhas brancas, um tecido vermelho. Certo. Então, eu vou arrumar a minha peça direitinho. Uhum. O que vai acontecer agora, ó? Eu terei... Costura com costura. Os dois lados, costura com costura. Direito com direito, eu vou costurar. Tá. E essa costura você faz aqui em toda essa parte do braço? Eu vou fazer em toda a volta aqui, menos necessário. Nesses dois... Nesses dois quadrados. Ok. Tá bom? Prepara então essa próxima etapa. Antes eu quero falar do kit de hoje, da vitrine do artesanato. Você que gosta de patchwork e tecido, não pode perder este kit, viu? Olha só o que vão neste kit. Duas revistas de patchwork da Editora E-Craft. Também três tecidos do Fernando Malu e olha só. Ah, é pra fazer essa bolsa, Marina. Olha só. Ó aí, são os tecidos com as faixas, pra fazer a bolsa. Bacana. Esse aqui de cima, esse poá, que tá um poá bonito. Ó, tô falando... Aqui, ó. Aí. Esse aqui desse poá bonito, ó. É pra você fazer o forro, tá certo? Aí tem os tecidos aqui, ó, de faixas, que são pra você fazer essa técnica que a Marina está ensinando aqui pra gente, os tecidos do Fernando Malu. Ó que maravilha, gostei. Vai também a entretela, viu, gente? Ó. A entretela também vai neste kit pra você. Muita gente tem dúvida, pergunta. Ah, não consigo encontrar a entretela. Tá vindo nesse kit pra você realizar essa aula. E presente pra você, agora sim, a sacola do Arte Brasil. Essa sacola é ótima, viu? Um presentaço pra você levar pras suas aulas de patchwork, para o supermercado. É presente pra quem comprar esse kit hoje. Três parcelinhas de R$ 29,90. Você vai receber tudo isso na sua casa. 0, operadora 11, 3382, 2000. Ó. Vão pro intervalo. Na volta, nós vamos finalizar essa aula. Ainda hoje, nós temos dicas de jardinagem. Então, não mude canal. Eu tô te esperando. E o Arte Brasil está de volta aqui pelo Canal Rural. Hoje, uma linda bolsa. Muito fácil. Tenho certeza que hoje mesmo você já vai fazer essa bolsa com a técnica da união de quadrados. Né, Marina? Parece fácil, não parece? Muito fácil. Agora, nós vamos costurar, ó. Nós colocamos uma dentro da outra. Nós vamos costurar esses lados. Como eu disse, só não vamos costurar esses quadradinhos da ponta, tá bom? Então, esses dois, vamos lá, ó. Vou levantar pra vocês, pra ficar mais fácil. Esses dois aqui não serão costurados. Só isso? Os que eu tô segurando. Só vão... Nós vamos costurar esses lados inteirinhos aqui agora. Certo. Tá bom? E a mesma coisa na máquina. Você não tem ângulo, não tem nada. É, são costuras retas. Você só vai mudando o pezinho da máquina, né, pra pegar os lados e acabou. Certo. Feito isso, nós vamos virar a nossa peça. Se eu vou virar agora, não vai acontecer nada, porque ela não tá costurada, certo? Mas eu vou virar a minha peça. Tá. E ela já está pronta. Já fica pronta e é só fazer os acabamentos? Agora nós vamos fazer os acabamentos. Que maravilha! Por isso que ela já fica com essa divisão aqui, né, interna? A divisão é justamente essa parte aqui, ó. Ó lá, ó. Que é essa divisão aqui interna. Maravilha! E vamos dar uma dica desses acabamentos? É, então. Agora eu vou dar o acabamento, porque é uma dica bem legal. Tá. Qual que é o acabamento? Ali, deixa eu pegar... Você vai precisar? Isso, deixa eu mostrar pra elas. E aí, como é que a gente faz? Eu vou pegar... Eu trouxe aqui uma dica. Eu trouxe separado pra ficar mais fácil, tá? Tá. Quando a gente tá começando a fazer bordas e tudo, é complicado você acertar. Então, eu faço de um jeito que fica bastante simples. Certo. Eu dobro uma faixa. Nesse caso aqui, são seis centímetros pra sobrar bastante tecido, pra você não ter problema aí em casa. E eu costuro sobre o tecido, sobre o lado direito do tecido, ó. Aqui está a minha faixa dobrada, ó. Tá aberta, tá dobrada. Tá. Tá? E eu vou costurar... Aqui tá a borda, o direito do tecido, a faixa no direito do seu tecido. Certo. Com as duas pontas na ponta do seu tecido. E vou costurar. Tá. Não se preocupe, você não vai ter problemas, não importa que borda você tá usando. Porque eu exagerei, tô fazendo com seis. Tá. Seis centímetros, tá? Pra mostrar bem. Aí eu viro, olha só. Tá aqui, aí eu vou virar a peça e vou virar de novo, cobrindo todas as minhas costuras. Certo. Viro de novo e agora eu passo na máquina junto da costura. Pra quem faz a mão, o que que vai acontecer? Olha, eu vou pôr assim, acho que vai dar pra elas verem. Ó. Quando eu dobro, essa borda tá maior que essa, certo? Certo. Dá pra perceber? Uhum. Ó, essa aqui tá pequenininha e essa aqui está grande. Tá. Tá? Então, quando eu costuro, aqui eu prendo essa de baixo. Certo. Pra quem faz a mão, simplesmente vem aqui e prende a mão. Uhum. Eu fiz a borda inteirinha assim. Então, eu pus, eu pus o tecido aqui, ó. Faz de conta que eu tava aqui. Eu pus o tecido aqui. Que é a parte de cima da bolsa que a gente não costurou antes. Que é a parte de cima da bolsa, aquele que nós não costuramos. Tá? Então, eu coloquei, passei uma costura. Certo. As peças estão presas. Aham. Virei, virei de novo. Eu vim aqui e eu costurei juntinho. Eu costurei desse lado da frente, ó, pra controlar melhor. Uhum. Dá pra perceber? Dá pra ver? Aqui. Isso, levanta assim. Olha lá. Olha aí. Dá pra perceber? Aí, costura bem rente. Eu fiz uma costura rente a ela. Aham. E quando eu faço uma costura rente a ela, eu prendo, ó, a abinha aqui, ó. Ah, mostrou muito bem. Tá? Ótimo. Eu fecho as minhas partes. Eu corto já. E aqui, eu deixei desse jeito, que já é um truque também pra quem tá começando. Essa união, né? Olha lá. Porque ela é difícil pra quem tá começando, acertar o cantinho. Então, não precisa acertar, deixa por cima. Deixa assim, né? Faz um pontinho, prende a sua peça. Aqui eu deixei vivo, mas se você for mais caprichosa do que eu, tiver mais tempo do que eu, você vira e faz uma barrinha nesse pedaço. É, pode pôr até algum detalhe aqui, né? Põe algum detalhe. E as alças, Marina? As alças, a mesma coisa. Eu vou usar, eu também fiz pra quem tá começando. É, nós pegamos a alça, aqui ela é importante, porque ela prende, ela vai segurar peso, tá? Então, eu posso já costurar desse lado, isso aqui foi, eu devia ter falado quando fiz essa peça. Tá. Antes de costurar, eu já deveria ter colocado a alça aqui, pra ela ficar mais dura. Certo. Antes de colocar essa bordinha aqui, ó. Tá. Então, eu costuraria aqui, deixa eu pôr aqui, ó. Eu colocaria primeiro a alça, costuraria a alça várias vezes, pra prendê-la. Depois eu colocaria essa barrinha. Que daí ficaria um perfeito acabamento. Porque daí eu prendo, eu escondo o acabamento. Certo. Tá bom? E eu não fiz isso. Uhum. Mas, também é uma alça muito simples, tá? Como é que você fez essas alças? Ó, eu só cortei um pedaço menor de um dos tecidos e um pedaço maior do outro. Aqui tem seis, aqui tem cinco. Tá. Costurei um lado, eu deixei assim aberto pra poder ver. E costuro o outro também. Uhum. Tá? Certo. Então, tá uma maior, outra menor. Eu viro a minha peça. Certo. Você já tem até aí. Já tem aqui e até aqui. Ó lá. E dobro. Eu tinha mais um pedacinho por aqui, aqui, ó. Como uma tá maior que a outra, ela forma uma bordinha. Tá? Tá. Essa bordinha, agora, eu vou dobrar. Ela vai ficar só com um toquinho de cor. E vai ficar, como são quatro tecidos, ela vai ficar firme. Aqui. Aí, você passa uma costura... Eu, agora, prendo as duas juntas. Então, eu passo um pouquinho pra cima dela. É. Eu dobrei. Essa já tá com a costura? Já, né? Já. Eu dobrei. E agora, eu passo a costura aqui. Uhum. Ele tá mostrando, eu vou mostrar aqui agora. Ó lá. Aqui. Aqui, ó. Então, ó. Eu vou passar uma costurinha aqui. O bom é que fica firme, né? Essa alça. Fica firme a alça. Ela fica durinha, porque ela tem quatro tecidos. Sim. E, mais uma vez aqui, não se preocupe, é a sua primeira bolsa. Tá bom? Obrigada. Foi um prazer estar aqui. Espero que vocês façam a bolsa. Realmente. Todo mundo vai fazer, viu? É. Qualquer coisa, entra lá no site, faz perguntas, né? Claro. Pode mandar suas dúvidas para Arte Brasil. Mande dúvidas. O programa Arte Brasil. Arte Brasil.com.br. Marina, adorei a dica. Muito obrigada. A bolsa é um trabalho que realmente rende bastante. Porque as pessoas podem vender, ganhar um bom dinheiro. E ela é fácil de fazer. É verdade. Quero só lembrar para todos vocês, olha, que o kit de hoje está à venda já na vitrine do artesanato. Você pode comprar e fazer essa bolsa com a técnica de hoje. Vão duas revistas de patchwork da Editora E-Craft. Vão também três tecidos para você fazer aí esta bolsa. Os tecidos do Fernando Maluy, que você sabe que é qualidade. Tem esses tecidos aí com as faixas, né? Lindos, lindos, lindos. A coleção exclusiva do Fernando Maluy para você fazer essa bolsa que a Marina ensinou aqui para a gente. Tem também o passo a passo e o termocolante. O termocolante que muita gente busca e precisa para fazer essa bolsa aí, dar firmeza para ela, estrutura e facilitar bastante. E tem presente, viu, para você comprar agora com a vitrine do artesanato, é a sacola do Arte Brasil. Essa linda sacola que faz um grande sucesso e todo mundo quer uma. Olha só, essa é a sua chance. Você vai comprar o kit de hoje e ganhar a sacola de presente. Três parcelinhas de R$29,90. Esse preço está bom demais, hein? Então, não perde tempo não. Ligue agora, 011-3382-2000 ou www.vitrindoartesanato.com.br. Uma excelente sugestão para você fazer o seu patchwork. Marina, você estará lá no Salão do Artesão, né? Certamente, não perco por nada. É, eu também estarei lá. E quero ver vocês, todos vocês, no Salão do Artesão do Grande ABC. Olha, vai ser uma grande feira e uma ótima oportunidade para você mostrar. e aperfeiçoar todo o seu talento. Artesãos de todo o Brasil já confirmaram presença. Olha, é, tem muitas caravanas de muitas cidades, de outros estados, já programadas para o Salão do Artesão. Você quer montar sua caravana? Entre em contato com o pessoal da organização, pois tem condições imperdíveis para quem tem caravana, tá certo? Lembrando para todos vocês que acontecerá por lá. Várias oficinas estarão acontecendo, certo? Oficinas gratuitas para você fazer o seu artesanato. Com diversas técnicas, viu? Tem reciclagem, tem pintura, tem patchwork, tem pintura em madeira e por aí vai. Você decide fazer alguma coisa ou você vai lá que você encontra. Vai encontrar, vai encontrar. E vamos, né, falar os dias, dos dias 7 a 11 de dezembro, no Pavilhão Veracruz, em São Bernardo do Campo, hein? Vocês têm encontro marcado comigo e com todos os artesãos deste Brasil. Mais informações é só ligar no 011-5571-6668 ou acessar o site salão-do-artesão.com.br. Espero todos vocês. Marina, muito obrigado mais uma vez, viu? Foi um prazer receber aqui. E obrigado a todas que nos assistiram. Obrigado, obrigado. Ó, no próximo bloco você não pode perder. Vamos ter dicas de jardinagem. Você sabe como montar uma floreira? Então você vai aprender aqui no Arte Brasil. Eu estou te esperando. E o Arte Brasil está de volta. Você já sabe que estamos em novo horário, né? Às 4h30 da tarde e às 10h da manhã. Antes da gente continuar, hoje nós recebemos a Marina Hugo, que veio ensinar pra gente patchwork. E eu quero mandar um beijo pra irmã dela, que sempre nos assiste. Eloísa e Hugo de Campinas, ó. Muito obrigado pelo seu carinho, viu? Agora, nesta parte do nosso programa, vamos ter o nosso quadro Dicas de Jardinagem. Você sabe como montar uma floreira? Olha só que bonito, né? A floreira realmente nos encanta. Pode deixar aí pra decorar uma janela, como está aqui no nosso cenário, ó. Não sei se a gente consegue mostrar as duas. Então, estamos com a nossa janela aqui e tem essas duas floreiras fazendo toda a composição do nosso cenário. Realmente fica muito bonito. Quem vai explicar pra gente, trazer todos esses detalhes, é o paisagista Flávio Corrêa. Tudo bem, Flávio? Seja bem-vindo. Obrigado. Ficaram lindas as floreiras, hein? Você gostou? Nossa também. Muito bonita mesmo. Tem crescido muito a utilização dessas floreiras, né? Tem crescido bastante, né? Tem vários materiais. Tem plástico, cerâmica, cimento e tem outros materiais a mais aí. Hoje em dia, fibra de coco, muito utilizada. Certo. E é isso. E elas são ideais pra que tipo de ambiente? É um ambiente externo? Então, as flores em geral gostam de bastante luminosidade. Certo. Bastante sol. O cróton também gosta. Quanto mais sol, mais colorido ele fica. Essa flor que nós estamos vendo é a mini azaleia, é isso? É a mini azaleia. E na floreira ao lado, esse aí que nós estamos vendo é o cróton, a planta cróton. Exatamente. Tanto a mini azaleia quanto o cróton precisa de bastante luminosidade, é isso? Bastante. Exatamente. Então, o ideal é um ambiente externo. Exatamente. Na janela, um parapeito na parte externa da casa, onde pegue mais de quatro horas de sol por dia. Quatro horas. O ideal é, aqui nós temos uma, né? Existe uma estrutura de ferro, não é isso? Que encaixa assim, não sei muito bem como é montado. Tem uma base em L, geralmente, que é para fixar elas na base da janela, né? Certo. Porque aí elas ficariam assim, né? Ó, suspensas, né? Aqui nós colocamos uma bancada para simular. Aí elas ficam suspensas assim na janela, né? E fica super bonito, que faz uma combinação. A gente vê muito isso no sul do nosso país, né? Tem bastante floreiras. Realmente muito bonito. Bom, e hoje aqui no nosso quadro nós vamos trazer dicas para você montar a sua própria floreira e também ter todos os cuidados. Começamos pela escolha da flor que a gente vai utilizar. Qual a flor ideal? Como é que a gente escolhe a flor? Então, a flor ideal, nós pegamos aqui plantas perenes, né? Que tem uma durabilidade de anos. Tem flores que tem uma durabilidade menor. De meses. Então, a gente preferiu pegar essas flores que duram bastante, né? Certo. E a gente tem que se preocupar com a altura delas. Como é que é essa combinação, Flávio? A planta, ela pode ser dois terços maior do que o vaso. A estrutura visual dela, o caule e as folhas, né? Porque a raiz fica interna na floreira, então não aparece. Tá. Então, seria mais ou menos o tamanho da floreira, mais duas vezes a altura dela. Certo. No caso aqui, você tem... Vamos pegar para mostrar, olha, a mini azaleia para a gente fazer esse comparativo, né? Então, essa parte da raiz fica interna, não aparece, né? Mas o que fica aparente, ela pode chegar a dois terços do tamanho da jardineira. Certo. Agora, como nós preparamos, então, essa floreira para receber as nossas flores? Então, a gente prepara com o seguinte material. Com argila. Argila de 10 a 20 centímetros da altura da jardineira. Essa argila, ela é uma argila expandida que mantém a umidade. Ela mantém a umidade. Então, quando molhada, ela mantém a umidade da floreira. E isso, caso aconteça de atrasar alguma rega, isso faz com que a durabilidade das plantinhas não tenha grandes problemas, né? Só observar aqui que você posicionou, então, uma camada, né, dessa argila, para que cubra bem... Não sei se eu não consigo virar aqui, porque senão vai escapar. Para que cubra bem a base dessa floreira, certo? Certo. E agora? Essa jardineira aqui, ela tem uma marca, né? Então, essa aqui é bem simples. Tem outras que não. Então, por isso que a gente fala de 10 a 20%, né? Daí, depois a gente põe uma manta bidim. Como essa manta é? É uma manta bidim que a gente coloca aqui para conter a terra e não deixar que a raiz, ao crescer, tampe a saída de água. Porque uma floreira saudável, o que que é? É aquela que você joga água em cima e sai embaixo. Só molhando a terra e as raízes, né? Tá. E não deixando o excesso de água. Ok. Para não apodrecer a raiz e outras coisas, né? Ok. A gente pode colocar, não. Temos que colocar a terra agora? Agora eu vou jogar um pouquinho de terra. Ah. Para trazer mais próximo. Ok, obrigado. Enquanto você vai preenchendo de terra aí, qual é a escolha da terra? Que tipo de terra a gente utiliza? É terra, substrato. Pode ser um substrato qualquer, né? Tá. É tipo floreira. Tem algumas composições que são mais fortes na floração, outras mais fortes no crescimento, outras mais fortes no enraizamento, né? Certo. Suja um pouquinho mesmo, não tem jeito. Não tem problema. Faz parte. Faz parte. Olha lá. E agora, essa camadinha de terra, mas é para acomodar o bidim, para ele não se deslocar, né? Certo. Aí depois a gente coloca. Agora a gente já pode fazer. Tirar desse vaso, porque esse vaso está muito restrito, né? Para essa flor. Inclusive, ele vai aqui, ela vai ficar de uma maneira bem confortável e vai, o que vai acontecer? Ela vai crescer, né? Sim. Vai se desenvolver. Porque nesse vaso pequeno, as raízes já estão praticamente... Ela já está no limite dela, de crescimento, né? Dentro desse vaso. Aqui não. Aqui ela já vai crescer um pouquinho mais. E elas não merecem ficar espremidas e virem espremidas, né? Elas gostam do certo conforto. Olha, então, três flores já são suficientes. Já são suficientes. Para cobrir, no caso, o tamanho dessa floreira aqui. Exatamente. Olha que bonito que vai ficando, né? E agora, Flávio? Agora a gente vai... Colocamos mais terra. É, vou preencher aqui com terra. Tá. E é bacana a gente observar, porque hoje em dia, até em supermercados mesmo, a gente encontra as flores. É, é muito importante a gente saber a procedência das plantas, né? Aham. Para que ela não venha com qualquer tipo de problema, doença ou praga, para que isso daí não passe para as outras, que a gente sempre tem em casa. A gente nunca tem uma, né? Sim. E sempre tem mais, pode passar para um jardim. Então, a procedência é muito importante. Certo. Depois que eu preenchi, então, toda essa floreira de terra, aí nós vamos fazer o acabamento, né? O acabamento. Como é que a gente pode fazer esse acabamento? O acabamento, a gente costuma fazer de pedrisco. Hum. Esse pedrisco é muito utilizado. Tá. A gente pode fazer de casca de pinos. Esse pedrisco, né, ele é bem... bem miúdo, não? É bem miudinho, por quê? Porque a jardineira é delicada, né? Se é de, por exemplo, uma planta maior, uma arbustiva de grande porte, a gente pode usar o seixo rolado, que é uma pedrinha um pouquinho maior. Certo. Do tamanho, assim, de uma azeitona, tem uma variação do tamanho de uma batata, de um ovo, né? Esse seixo também é bastante utilizado. Olha aí, eu pedi pra mostrar pra vocês, ó, porque daí é só você preencher, então, toda essa superfície com pedrisco, é isso? Com pedrisco, seixo, casca, ou mesmo uma outra forração. Pode ser um musgo. Isso daí, esse acabamento é pra segurar a terra. Na hora da rega, a terra não sair da jardineira. Certo. Então, isso daí inibe e também mantém a umidade da terra e deixa uma floreira bem sadia. E com que frequência eu vou regar essas flores? A azaleia, duas vezes por semana. O cróton também. Duas vezes por semana? Gente, quanto mais a gente rega, uma quantidade de água menor. Se a pessoa borrifar todo dia, também elas agradecem, né? Sim. Mas duas vezes por semana é o mínimo. Por isso que você trouxe aí o borrifador, né? Exato. Vamos demonstrar, então, só pra... A rega, então, você faz duas vezes por semana e borrifa a água. Ou você borrifa diariamente ou você rega duas vezes por semana. Ok. Maravilha. Tem mais alguns cuidados? Acho que não, né, Flávio? Passamos todos. Lógico que o nosso tempo é curto, né? Não conseguimos detalhar tudo, pois no mundo da jardinagem tem muitas informações a se falar. Muitas espécies, né? Muitas espécies. É por isso que a cada semana nós vamos trazendo dicas fáceis pra vocês aí de casa já irem se habituando com esse mundo fantástico da jardinagem. Flávio, muito obrigado. Prazer em recebê-lo aqui. Adorei as dicas, tá certo? Obrigado a todos vocês que nos assistiram. Agora, neste programa Arte Brasil. Até o próximo programa. Cuide bem das suas flores, hein? Beijo grande. Tchau, tchau. 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 Tchau.